Qual a sua análise desse grande jogo para o atalho mais ou menos? Como você falou, realmente um grande jogo, bastante movimentado. Estava até falando com o treinador aqui do time campeão, que Raul e Alexandre precisaram olhar um pouco mais próximo para dar a oportunidade do centro-avante, dar uma ponta da beirada e sair de cara para o gol porque eles têm uma qualidade muito boa no passe. Comino, Totoro, Lisão, então dava para fazer um trabalho melhor tático ali para poder sair mais de cara para o gol e talvez até completar mais elástico. Valeu, parabéns para você, mas uma vez você termina aqui e até a próxima. Aposto, eu tenho a agradecer a receptividade aqui do povo de Ocrito da Cunha, de vocês da imprensa, de John, do Val. Fico muito satisfeito, eu tenho desunziado mais uma vez e estar aqui nessa cidade tão receptiva. Valeu, obrigado. Valeu, atenção. É verdade.